Pois bem, doutor, é sobre a Geni, né? Pobre infeliz, ela devia ter ficado no cantinho dela. O Herculano jamais poderia ter se envolvido com essa mulher. Ai, eu conheci o Herculano desde pequenininho. Sabe, doutor, eu e as minhas irmãs, a gente nunca se casou. Ficamos aqui, cuidando da casa, cuidando da família. O Herculano se casou. Teve o Serginho, nosso menino. A gente cuida dele também, como um bebê. A mulher do Herculano morreu de câncer. O menino não aceitava que a mãe fosse uma defunta. Também não aceitava o pai se envolver com outra mulher. Também não é certo. Achava tão lindo aquele viúvo que se matava. Não que eu quisesse que ele morresse. Não, eu não queria, não. Mas, doutor, ele tinha que guardar o luto. E ele não guardou. Eu estava desconfiada. Eu estava muito desconfiada. Doutor, eu cheguei a examinar as cuecas dele. Eu sabia que ele estava se deitando com outra mulher. Sabia. Ai, Herculano. E o pior, doutor, o menino viu. O menino viu os dois nus. Pobre garoto. Ele foi para um bar, bebeu. Bebeu muito. E o menino nunca bebeu. Aí brigou no bar. Brigou e foi preso. Botaram ele no xadrez com o ladrão. O outro, o outro era bem mais forte, doutor. O guarda viu. Os outros presos viram. Ninguém fez nada. O menino gritava. O guarda viu. Coitado do meu menino. Foi para o hospital. Meu pai sempre dizia. Pederasca eu matava. Eu matava. Mas meu menino não era disso não, doutor. Meu menino era um santo. Meu pai repetia. Pederasca eu matava. Eu nem sabia que ele era pederasca. Meu pai, se fosse o Hitler, mandava matar todos os pederasca. Mas meu menino, nada disso iria ter acontecido com ele se não fosse o Herculano. Se envolvia com a Geli. Coitado do meu menino. Coitado do meu menino. Coitado do meu menino. Meu menino era um santo. As cuecas dele vinham limpinhas. Meu menino era impotente. Um santo. Ai, Herculano. Ai, Herculano. E aí, Herculano. E aí, Herculano.